Veja só o que eu tenho! Perfeito para uma pegadinha! É só espalhar por todo o chão! Essa pegadinha vai ser hilária! Veja só todas essas ratoeiras! Não tem como não pisar nelas! Quem colocou essa parede aqui? Não, não, não! Me prendi no canto! Ah, legal! Só preciso tomar muito cuidado! Será que consigo chegar até o sofá? O que você tá fazendo? Que comédia! Vou enviar essas fotos pra todos os seus amigos! Muito engraçado! Não acredito! Ela vai se arrepender disso! Dormi feito uma pedra! Minha pele está ótima! E o meu hálito? Eca! Preciso dar um jeito nisso! Hora da escovação! Ou talvez não, né? Caramba, acabou! Acho que dá pra espremer um pouquinho! Não mesmo! Pra onde foi tanto creme dental? Uh, eu adoro usar creme dental! Preciso colocar mais um pouco dentro da boca! Hum, adoro! Eu sabia! A Elie é uma devoradora de pasta de dente! Ainda bem que tem um tubo extra pra emergências! A quantidade perfeita! Nem menos, nem mais! Peraí! Tive uma ideia! Hum, veja só essas balas! Essas minhocas de chocolate são perfeitas! Agora é só pegar o tubo vazio e colocar as minhocas lá dentro! Coube certinho! Essa vai ser boa! Agora mais uma! Entrei, belezinha! E essa é a última! Prontinho! Por fora parece um tubo normal! Vou colocá-lo bem aqui! Hoje eu pego ela! Acho que é ela! Ela vai cair feito um patinho! Nem desconfia de nada! Meus dentes estão meio ásperos! Melhor escová-los! Ih, tá acontecendo! Só preciso colocar um pouco de pasta de dente na escova! Ah, minhocas! Tem minhocas na pasta de dente! Ai, meu Deus! Tem um monte! Socorro! Te peguei! Essa música é ótima! E esses chips também! Meu coração já tá acelerado! Vamos lá, Eva! Quê? Vamos lá! Bora se exercitar um pouco! De jeito nenhum! Eu desisto! Chips! Música deitada no sofá! Muito melhor do que fazer exercícios! Não! Estou tão forte! Tão em forma! É! Não! Obrigada! Não quero ficar assim! Minha roupa de treino também é uma gracinha! Ah! Menos o calçado! Essas pantufas de coelho não estão combinando com o meu look! Preciso de outra coisa! Ai, que triste! Eu deveria emprestar meus tênis pra ela! Ei, Annie! O quê? Eu fico ótima por este ângulo também! Que ridículo! Ah! Tive uma ideia! Vou precisar apenas de dois ovos! Essa pegadinha será épica! Um ovo dentro do primeiro tênis e outro no segundo! Ok! Pronto! Hora de agir naturalmente! Ai! Que frustrante! Ei, Annie! Pode usar meus tênis! Nossa! Maravilha! Obrigada! Desconha, senhorita! Que desconforto! Sim! Tá acontecendo! Caramba! Ela só estava se coçando! Muito bem! Hora de calçar meus tênis! Ela trouxe os dela! Não rolou! Que ligadinha desperdiçada! Esses tênis são uma gracinha! Hora de você calçar os céus também, Ava! Peraí! Não! Agora levante-se desse sofá, Ava! Ah, não! Já estou sentindo os ovos nas vermelhas! Eca! 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 Que nojo! Isso! Sou o craque nesse jogo! Isso aí! Toma essa! Ei, Annie! Eu trouxe batata frita! Obrigada! Já vou comer! Amo batata frita! Pra que ficar jogando quando se pode comer frita, gente? Eu já estou indo pra liderança! Ah, não! Já acabou! Que chato! Nunca é suficiente! Mas acho que posso dar um jeito de comer mais um pouquinho! Uma batata não vai fazer tanta falta! Ou duas! Ou todas elas! Ai, que delícia! Ah, se eu pudesse comer só batata frita o dia inteiro! Adoro esse jogo! Principalmente quando estou indo super bem! Droga! As fritas da Annie também acabaram! O que eu posso fazer? Ah, eu já sei! Isso! Ganhei! Hora de comemorar comendo fritas! Quê? A Eva comeu tudo! Não acredito que ela devorou todas as batatas assim! Ela precisa de uma lição! Eu só preciso do canudinho dela e do molho de pimenta! Ou agora vou colocar o potinho de molho dentro do refri dela! Quando ela for tomar um gole, vai tomar molho de pimenta em vez de refri! Voltei! Eu trouxe nuggets! Ah, estou precisando beber alguma coisa! O que? O que é isso? Ah, você merece sua ladra de fritas! Minha boca tem chamas! Em chamas mesmo! Vou ficar com os nuggets! Obrigada! Acho que ganhei na vida real também! Vixe! O refri acabou! Puxa vida! Ela vai rir a peça com este meme! Sentem em cima do quê? Uma latinha de refrigerante vazia? Por que tem uma latinha de refri sentada no sofá? Eva! Eu acabei de limpar essa sala! Não tem lixeira nessa casa? Iupi! Podemos coar! Ai! Droga! Olha só pra todo esse lixo! Eva, a culpa é sua, como sempre! Ela vai se arrepender de ter feito isso! Vem cá, garrafa de coca! Este alfinete vai dar certinho! É só enviar ele aqui e se certificar de que está bem encaixado para evitar vazamentos! Agora colocamos mais um e vamos colocando mais até completar a volta na garrafa! É hora de retirá-los com cuidado! Pronto! Agora é só testar! Quando ela abrir a garrafa, vai sair refrigerante por todos os lados! Melhor deixar um pouco de refri pra ela! Isso vai ensiná-la a ser mais organizada! Esqueci meu celular aqui! O seu refri também! É mesmo! Passa pra cá! É melhor sair da zona de spray aí! Ai! Está molhando tudo! Deixa só a blusa dela! O que é isso? Estou ficando enxapada! A garrafa está furada! Dani! A próxima vez, limpe sua bagunça! Você é terrível! Tenho que tirar toda essa poeira! Esse programa é hilário! Ava! Se não for ajudar, pelo menos não atrapalhe! E até o ursinho está sujo! Eu não posso esquecer do abajur! Esse episódio é o melhor! Que raiz é isso? A Hayley está na frente da TV! Estou perdendo o meu programa! Peraí! Dá pra ver entre as pernas dela! Isso! Ufa! Limpar as coisas cansa, viu? Mas vale a pena! Fala sério! Eu só quero assistir a minha TV! Tenho que fazer alguma coisa! Tive uma ideia! Vem cá, ratinho! Hora de colocar você pra trabalhar! E lá vamos nós! Isso não foi muito bem! Vamos sentar de novo! Ah! Tem um rato! Eu vi um rato! Vem aqui! Ah! Deixa eu subir no sofá também! Ava! O que vamos fazer agora? Estamos presas! Ai meu Deus! Aça de verdade! O tiro já saiu pela culatra em alguma de suas pegadinhas? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever na página do 123GoSchool no YouTube para assistir a mais conteúdos como este! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto